Os fóruns permitem comunicar em modo assíncrono. Na página inicial do UC é possível ver se existem novas mensagens ainda não lidas, como é o caso desta que diz uma mensagem não lida. Para participar no fórum deve selecionar o link do respectivo fórum e podemos responder a uma mensagem que já tínhamos aqui ou fazer criar um novo tópico. Se clicarmos em criar um novo tópico devemos sempre indicar o assunto da mensagem e também no campo das mensagens devemos escrever o que pretendemos. Na barra de funcionalidades do editor é possível expandir mais opções de formatação clicando no ícone mostrar mais botões. Pode-se também incluir uma mensagem de áudio diretamente através da plataforma de vídeo com a duração de dois minutos, tanto um como o outro. Podemos também adicionar imagens ou até mesmo vídeos ou outros links do YouTube. É possível também anexar um ficheiro. Clique no avançado para visualizar a área de ficheiros. Bastante arrastar para aqui os ficheiros que pretendemos carregar. No final faça clicar em submeter. A plataforma dará informações que a mensagem foi submetida com sucesso, sendo possível editar a mensagem apenas nos 30 minutos seguintes. para comunicar com outros participantes basta selecionar o botão responder na mensagem que pretendemos e para visualizar todas as funcionalidades do editor de texto e devemos clicar na opção avançado. Podem ainda, depois de submeter, marcar as mensagens como lidas ou não. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.